E chega a hora da inscrição para o curso de Medicina Veterinária, sua área de conhecimento, as ciências agrárias. Como se preparar para essa etapa? Quais as dicas para você sair bem no vestibular? É o que vamos ver agora! A UFG oferece hoje 51 vagas para o curso. No fim de 2009, foram 17,1 candidatos por vaga. Já no meio do ano, esse número aumentou para 25,55, observando que este foi o primeiro vestibular de meio de ano da Universidade Federal de Goiás. E em seu último vestibular, esse número ficou em 13,92 candidatos por vaga. Gabriel, conta para a gente como é que você se preparou para poder passar no vestibular. Olha, para eu passar no vestibular aqui na UFG, primeiramente eu peguei as provas dos quatro últimos anos. Como muitos professores de ensino médio aconselham, a faculdade que você quer estudar, você estuda primeiro como que ela é feita, a prova, o estilo. Cada faculdade tem um estilo de prova. Então, essa foi uma tática que eu usei. E para ajudar você na hora do vestibular, nós vamos conversar com Adilson Damasceno. Ele é professor da Escola de Veterinária e assessor do Centro de Seleção. Professor Adilson, para esse aluno que vai prestar vestibular para o curso de Medicina Veterinária, o que ele deve estar mais atento, quais os temas mais relevantes hoje nessa prova? Considerando que o curso de Medicina Veterinária é um curso eminente da área de Biológicas, o candidato deve ter uma forte formação em Biologia, ou direcionar o seu estudo para Biologia. Mas é claro, considerando o perfil do médico veterinário e a prova, ela é feita considerando-se esse perfil, o candidato tem que ter um bom conhecimento também de Química, até porque nós temos disciplinas voltadas para essa área, como por exemplo a Bioquímica, tem também uma boa formação em Matemática, até porque também temos disciplinas que exigem um bom conhecimento de Matemática, como melhoramento genético, estatística. Então, basicamente seria isso. E como é um curso prático, é um curso que tem muitas disciplinas que exigem que o indivíduo escreva, faça provas discursivas, o indivíduo tem que saber, tem que ter um bom conhecimento de redação, tem que saber escrever bem. Então, que dica que você daria para esse aluno que quer prestar vestibular para Medicina Veterinária? Como é que ele deve seguir durante o ano até o dia da prova? Se dedicar realmente aos estudos, cada vez mais o nível de exigência aumenta. Hoje nós temos duas, vamos dizer assim, dois períodos de ingresso, um no começo do ano e outro no meio do ano. Então, esse processo de divisão, realmente, ele, nosso ponto de vista, ele se seleciona realmente melhor e isso exige que o indivíduo, dentro daquelas disciplinas que nós falamos, ele realmente se dedique cada vez mais. E agora uma dica do programa Faz o Que? É o ABC da Língua Portuguesa, uma produção da UFRTV que nós trouxemos para você vestibulando. Olá! Aqui na programação da UFRTV você fica por dentro de informações e curiosidades sobre a língua portuguesa. Fique ligado! A reforma ortográfica prevê a adoção de novas regras na língua portuguesa, mas você sabe o que mudou? Com a reforma ortográfica, as letras K, W e Y são reincorporadas oficialmente ao nosso alfabeto. Na prática, elas já eram utilizadas em várias situações, como na escrita de símbolos de unidades de medida, como o quilograma e o quilômetro, e também em palavras de origem estrangeira, como o show, por exemplo. Assim, o alfabeto adotado no Brasil passa de 23 para 26 letras. Você acompanha dicas sobre a língua portuguesa aqui na UFRTV. E então, futuro veterinário! Espero que depois de tanta informação, a TV UFG tenha contribuído com a sua jornada. Mas se você não pretende fazer vestibular para a medicina veterinária, deve estar se perguntando E a minha profissão faz o que? Gabriela, e a geografia? Faz o que? Então fique ligado! No próximo programa, vamos responder. O profissional de geografia faz o que? Anote nossos contatos e envie suas sugestões e dúvidas. O programa Faz o Que volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri